Olá, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 442 por 4. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 442 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como temos 4 aqui. E 4 aqui já dá para começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 4 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente, uma vez 4 é 4, eu escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 4 menos 4 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4 aí. Formou-se 0, 4, 0 à esquerda. Eu ignoro, penso apenas no 4. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 4 sem passar? Como vimos, pode dar igual, só não pode passar. Então, mais uma vez, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente, uma vez 4 é 4, escrevo aqui e faço uma subtração. 4 menos 4 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí. Formou-se 0, 2, o 0 à esquerda. Eu ignoro, penso apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 2 sem passar? Uma vez 4 é 4 que já passa de 2. Então o número procurado agora é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 4 é 0. Escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 2 menos 0 é ainda 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar bem aqui. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 110 e o resto é 2, eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 442 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 110 livros e há uma sobra de 2 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 2, que é diferente de zero, e por esse motivo, dizemos que 442 não é divisível por 4. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, como a gente colocou a vírgula, a gente baixa o zero. Formou-se 20, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 20 menos 20 é zero. Como não sobrou nada, como não tem algarismo visível para baixar, acabou. Podemos dizer que o quociente exato dessa divisão é 110,5. Por exemplo, se você quiser dividir 442 reais igualmente entre 4 pessoas, cada uma delas recebe 110 reais e 50 centavos, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão e deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!